Devido às altas temperaturas, o comércio de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado está com as vendas em alta. Com a maior demanda, os estoques estão recebendo reforços diários para suprir a saída dos produtos. Os varejistas também estão apostando em promoções e condições especiais de pagamento para o cliente que busca refresco. Vicente já possui ar-condicionado na casa dele, mas está pesquisando para comprar mais um. Durante as férias de verão, não quer que a filha sofra com o calor. O verão chegou e o calor ninguém aguenta, né? Então a gente tem que procurar uma comodidade. E conta também das férias, minha filha também, a gente precisa ter um conforto. As temperaturas realmente subiram e devem permanecer assim por mais alguns meses. O verão começará apenas no dia 21 de dezembro. E aí você já sabe, cresce a procura por ar-condicionados e ventiladores. Em algumas lojas, esse aumento chega a 120%. Aumentou, aumentou muito. Então diariamente temos muitos clientes em lojas à procura de ventiladores, ar-condicionado. Mas os ventiladores é o que mais sai, principalmente por conta do preço. O preço que é acessível e atende a necessidade do cliente. O ar-condicionado tem saído muito também, principalmente por conta da tecnologia inverta. Onde o cliente percebe na sua conta de energia uma economia de até 60%. Muitas lojas estão até facilitando as formas de pagamento para aumentar ainda mais a busca pelos produtos. Além das promoções, temos também o parcelamento diferenciado. Parcelamos os ventiladores, ar-condicionado, em até 10 vezes nos cartões. Temos ofertas no app da loja, onde o cliente tem um desconto diferenciado, além do parcelamento. O importante mesmo para o consumidor é saber que dá para sair do calor sem gastar muito. Dá para o cliente fazer a aquisição de um produto mais em conta, tendo um conforto em casa e com a redução na conta de energia com o modelo inverta de splits ar-condicionados.